E aí Empurra a bike, mas não finge É não, empurra a bike, mas não finge Ah, leva tempo em cima Também Circuito aqui, cheio de Rockingarden Ah, leva tempo em cima 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Como é que chama essa trilha aqui? Ô louco, o cara tá treinando aqui? É, você treinava sempre. Ô louco! Não é à toa que é ninja. Vamos lá. 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 Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai lá. Tá aí muito suja. Vamos lá!